Vamos chamar ela, diretamente das comunidades do Rio de Janeiro, MC Katia Fiel! Oi, gente! É uma grande satisfação sempre estar na roda de funk. Obrigada pelo convite. Mazinho, fecho contigo, feliz aniversário, estou muito feliz. E é muito bom estar sentada aqui na mesa, como eu tinha postado hoje nas minhas redes sociais. É sempre gratificante sentar na roda de funk. E cantar. Trazer mensagem em forma de música. Cadê as fiéis? É muito gostoso, sabe, gente? É muito gostoso. Eu deixo você falar da minha vida, eu deixo pra recalcar de um caminhão cheio de beijos. Você me segue e tenta me imitar, Ká, 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 ká. Achou que era piada? Tô rindo só de deboche, porque sua inveja vem me deixando bem forte. O que não me derruba, eu sei, me fortalece. Aqui tá tudo lindo, bronzeado e sem estresse. Eu sou rindo pra vida, pena de quem tá chorando. Aqui só lançamento pra quem vem me copiando. Gostou da ironia? Isso foi só a entrada. Desculpa, minha querida, mas ainda não viu nada. O prato principal é você me olhando assim. Eu te dando ração, tu latina aqui pra mim. Eu deixo você falar da minha vida. Eu deixo pra recalcar de um caminhão cheio de beijos. Você me segue e tenta me imitar. Ká, 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 ká. Eu deixo você falar da minha vida. Eu deixo pra recalcar do caminhão cheio. Você me segue e tenta me imitar. Ká, 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 ká. Achou que era piada? Tô rindo só de deboche, porque sua inveja vem me deixando bem forte. O que não me derruba, eu sei, me fortalece. Aqui tá tudo lindo, bronzeado e sem estresse. Eu estou rindo pra vida, pena de quem tá chorando. Aqui só lançamento pra quem vem me copiando. Gostou da ironia? Isso foi só entrada. Desculpa, minha querida, mas ainda não viu nada. O prato principal é você me olhando assim. Eu te dando ação, tu latina aqui pra mim. Eu deixo você falar da minha vida. Pra recalcar do caminhão. Você me segue e tenta me imitar. Ká, 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 ká. Meu DJ tá emocionado, tá me olhando assim, né amor? Sempre me tratar com carinho na hora da putaria. Me beija gostoso, me deixando molhadinha. O MC Alexandre é o professor da putaria. O Mano Bovô é o professor da putaria. Sou uma aluna dedicada, nas aulas da Kaba Sutra. De cabeça pra baixo, ele me usa e me abusa. O Mano Mazinho é o professor da putaria. O Mano Galo é o professor da putaria. Em quatro paredes me trata, feito uma rainha. Tapinha já mão não dói, essa é a nossa orgia. O Mano G3 é o professor da putaria. O Mano Neném é o professor da putaria. É, eu nem vou dormir direito essa noite. Porque ela disse que vai me pegar. Aí, Neném! Ah, tá! Tá dizendo por aí. Ah, tá! Tá dizendo por aí. Mas que papo é esse? Eu não estou entendendo. Que varente é essa? Não sabe o procedimento. Se acha bom, bom, bom. Quem marra de trava? Quem erra de fazer paz? Quem é o de bocadinho, pê, domina? Você? Tem algo que eu quero ouvir? Ah, tá! Tá dizendo por aí. Mas que papo é esse? Eu não estou entendendo. Que varente é essa? Não sabe o procedimento. Se acha bom, bom, bom. Quem marra de trava? Quem erra de fazer paz? Quem é o de bocadinho, pê, domina? Você não é o terror. Só quem não gosta de mulher recalcada, dá o gritão aí. Então vamos cantar pra ela assim, ó. Duvido, duvido. Se tem disposição, bate de frente comigo. Duvido. Se tem disposição, a porrada vai comer. Se não gostou, vem aqui fazer a mão. Vem, 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 vem. Vem, vem aqui fazer a mão. Vem aqui fazer a mão. Vem, 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 vem. Vem aqui fazer a mão. Ó, pra jamais eu mando assim, ó. O marido é meu. Quando você tiver disposição. Quando tu encontrar o seu. Mas todo mundo vai. Eis, é sempre eis. Você foi caso antigo. Eu não troco o atual. Ele quis, ousadia, ousadia que ele quer. Foi no embalo dessa ogia. Ele quis, ousadia, ousadia que ele quer. Foi no embalo dessa ogia. Mas se fazia de malandro, ganhou um diploma de coro. Virou chacota de um povo, porque me perdeu pra outro. Virou chacota de um povo. Virou chacota de um povo, porque me perdeu. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Porque tem muitos emezinhos pra cantar. Gente, beijão. Bate palma aí, rapaziada. Você é Kátia fiel pra caralho, porra. Tá maluco. Se peitar, sai como é que fica, né? Enguissado. Se peitar, sai sem peito, coração. Fica enguissado, que o bagulho aqui é de verdade. Obrigado. 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 Obrigado.